Olá, muito boa tarde o show de bola já está no ar de olho no Brasileirão e olha que tem rodada importante este final de semana pela série A e série B onde os times pernambucanos entram em ação. Sem esquecer do Salgueiro também, gente. Olha só, e aqui no estúdio o nosso convidado de cadeira cativa, Carlos Eduardo, muito boa tarde. Kaline, boa tarde. Amigos do show de bola, boa tarde também. Um início de campeonato bom demais para Pernambuco. Um final de semana anterior só com vitórias, muito produtivo. O pernambucano que não vai para campo neste fim de semana tem um início de campeonato que eu mesmo não esperava. Mas que bom que está sendo assim, né? Com o Náutico, três jogos e três vitórias, está sendo realmente algo que chama a atenção. Lisca, calma que o Brasileirão tem 38 rodadas, né, Carlos Eduardo? Ele está bem consciente, né? Ele já está com números na cabeça. Ele disse, eu estou com nove, ainda faltam 55 só. Então ele sabe que tem uma caminhada longa, mas segundo um treinador super renomado, que eu gostaria muito de vê-lo, inclusive, comandando a seleção brasileira, um estrangeiro, ele disse que se ganha uma classificação nas oito primeiras rodadas, nas oito primeiras e nas oito últimas. Ele tem essa tese, né, que é o Guardiola. Eu queria muito ter um embasamento maior a respeito disso. Mas é uma tese de um cara que é campeoníssimo, então o Lisca está indo bem nessa tese aí. Está no caminho certo, então, Lisca. Está trilhando bem, está. Olha só, é um prazer estar recebendo neste sabadão de muito futebol o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, né, doutor Evandro Carvalho. Muito boa tarde. Boa tarde, Kalina, a todos vocês do Show do Esporte. Eu já sou participante efetivo do programa, Carlos Eduardo e eu. É evidente que eu não venho tanto quanto o Carlos, mas eu já me considero um funcionário sobre a gestão de Kalina. É um prazer enorme. Eu só discordo que o começo não era o que eu esperava. Eu esperava também o esporte ter ganho todas as partidas. O esporte empatou com o Flamengo acidentalmente. Isso aqui é um presidente positivo, viu? Ele quer ganhar todas, quer com 100%. Ele veio com tantas novidades que eu vou ficar calada e ele vai falar hoje o programa inteiro, gente. Presidente, já quero começar explorando, só para a gente esquentar um pouquinho o programa. Como é que anda o Todos com a Nota? Como é que vai ser essa situação para os clubes? Náutico, Esporte, Santa, Brasileirão vai ter? Como é que a gente fica nessa situação do TCN? Nós estamos trabalhando. Governo do Estado, Secretaria da Fazenda, Diretoria Executiva do Todos com a Nota e os clubes. É evidente que nós precisamos entender o contexto da economia na atualidade do Brasil. E dentro desse contexto, Pernambuco passa naturalmente pelas dificuldades conjunturais da nossa economia nacional. Nós fizemos uma contribuição com o governo, retiramos o Todos com a Nota da Copa Nordeste e estamos trabalhando em buscar uma solução que possa, talvez, viabilizar uma manutenção ou uma participação proporcional, algum tipo de solução que ainda não está definida, Carlinha Nem Carlos, não existe nenhuma decisão terminativa do governo e nós estamos trabalhando arduamente no sentido de viabilizar. Um detalhe que aborreceu muito a nós que fazemos o futebol e os clubes foi o fato de duas, três pessoas, absolutamente uma minoria da imprensa, terem, terem e manterem ao longo desses anos uma postura absolutamente injustificada, absolutamente incorreta de criticar o programa. Alegando que a federação cometeu irregularidade, que lançava no Bordeirol, é exatamente o contrário, Carlinha e Carlos. Quando nós temos um programa com um ente público, nós temos obrigações fiscais que nos obrigam a lançar efetivamente todas as trocas, todos os valores, todos os dados econômicos e financeiros do convênio, sob pena de algum crime. Então, quer dizer, quando vem um jornalista, um repórter, um radialista dizer uma bobagem como o campo tem duas mil pessoas e no Bordeirol tem três mil. É evidente que tem três mil, porque a conjuntura da efetiva troca não implica necessariamente que os três mil ingressos trocados tenham que estar do Estado, mas obrigatoriamente impele a nós e o Estado a lançar os três mil, sob pena de nós cometermos crime. Então, isso foi muito lamentável, isso é muito triste, quer dizer, ficou ao longo do último ano e do ano retrasado uma sensação muito desgostosa nossa, dos clubes, da federação, do governo, por essa postura absolutamente equivocada, esse conceito errado de que a mídia só vai dar resultado, a audiência só vai ser maior, a compra do jornal só vai ser melhor se você destruir, se você desconstituir, se você atacar. É exatamente o inverso da boa mídia, do bom profissional como Kalina, como você, que busca, evidentemente, quando existe alguma coisa errada, criticar, mas que reconhece os acertos, que elogia as atitudes corretas, que incentiva o nosso futebol. Falaram agora do Santa Cruz? É do Santa agora. Do Santa agora. Vamos lá, que joga fora de casa? Jogo bom para ganhar hoje. Então, olha só as informações do técnico Ricardinho, que é que ele está montando e tem caras novas no Arruda. Durante a semana, Ricardinho fez dois treinamentos secretos. Poucas pistas em relação ao time e ao que ele quer do grupo para o jogo contra o América Mineiro, hoje pela Série B. Ao menos na entrevista coletiva, Ricardinho, pelo menos, adiantou a equipe. O time deve ser o mesmo que jogou contra o... Entrou contra o Paraná, com a volta do Bruninho no lugar do Bileu. Sendo a mesma formação que enfrentou o Paraná, com exceção do Bileu, Ricardinho está querendo dar entrosamento ao time, mas está satisfeito com a chegada de reforços. Lúcio e João Carlos, por exemplo, já estão à disposição para a partida de hoje. E quem está gostando também dessa história é o meia João Paulo, que poderá finalmente ter um companheiro ideal. São jogadores que vêm para ajudar, tanto quanto o Marlon, o João também, o Neres. A gente sabe que é uma competição longa, a gente vai precisar de todo mundo. Então, acredito que eles vão ajudar no decorrer do campeonato e vão ser importantes. Carlinhos, estão chegando jogadores lá no Arruda. Agora, muito meio campista, está faltando um atacante? Mas eu gostei especialmente da contratação de um jogador do meio campo, Carlinhos, porque o João Paulo, na verdade, desde que o Raniel teve a suspensão oficializada, de que ele se ressente de um jogador para dividir a responsabilidade com ele. Se tentou o Tiaguinho, não deu certo, o Tiaguinho acabou indo embora. O Guilherme Biteco parece que vai tomar o mesmo rumo também, não vai continuar. E o Raniel era um cara que dava um suporte extraordinário para o João Paulo. Aí ele ficou isolado, ele ficou sozinho. E aí o Santa Cruz, eu acho que acertou em cheio. O Daniel Costa, um jogador que fez um nordestão pelo CSA. Não esse, o do ano passado, um extraordinário, muito bom. Então, acho que foi bom. A vinda dele para cá foi excelente. Acho que ele vai casar bem no meio. Lúcio, às vezes, vai fazer essa função também. Eu não quero acreditar ainda que o Ricardinho vai utilizado como lateral. Único e exclusivamente como lateral. Acho que não. Acho que o Lúcio pode ser o cara do suporte ali na frente. E o Lúcio tem muito para acrescentar na experiência. Observe quantos jogadores do Santa tem mais de 30 anos. Quase nenhum. Então, a chegada do Lúcio é ótima para isso. Dá experiência, dá segurança para a meninada. Isso aí também vai acrescentar para o trabalho do Ricardinho. E lembrando que o Lúcio está regularizado e à disposição do técnico Ricardinho para o jogo contra o Ameca. Que é lanterna a competição, mas dá para somar três pontos, presidente, fora de casa. Não, é obrigação. Nós não podemos pensar em empatar nem perder para a América, não. Aliás, eu digo que nós temos a obrigação de subir os dois Santa Cruz de Nauta para a Série A. E apresentando o presidente aqui, eu queria agradecer a ele que ele nos cedeu, Carlinhos, né? Muito bom, muito legal. E o Pedrão de Festa lá da Federação, a gente organizou o sorteio e a votação do craque do Campeonato Pernambucano. E o Pedrão ganhou a moto, o presidente, do tamanho dele a moto. Dá tudo certo a Pedro Luiz, né? E essa semana a gente levou o João Paulo para receber a sua moto Xinerai. Olha só. E o Show de Bola hoje está aqui na Xinerai, na Imbiribeira. Vocês lembram que a semana passada o Show de Bola mostrou o sorteio com alguns jornalistas do craque do Campeonato Pernambucano? Pois é, olha só. Com o apoio da Xinerai, a imprensa não demorou para votar o melhor jogador do primeiro campeonato do semestre em Pernambuco. João Paulo. Com a maioria dos votos, o meias João Paulo, do Santa Cruz, faturou um título e faturou uma moto Xinerai. E agora, claro, nós vamos entregar essa moto, a Xplore 150, para o destaque do Campeonato Pernambucano, votado pela imprensa pernambucana. E olha que ele veio aqui, João Paulo, meio de Santa Cruz. Bonitona, João Paulo, tudo bom? Tudo bem, muito bonita. Estava analisando ela aqui do lado, está bem bonita mesmo. Foi surpresa para você ser destaque? Não, né, João Paulo? Foi um bom campeonato. É, eu falei isso, né, que tive uma regularidade durante todo o campeonato, mas não esperava, né, não é uma coisa assim que eu me cobrava em ser o destaque, né. Eu tinha sempre meta como um conjunto, né, de conseguir o título primeiramente e depois ver esse destaque como uma consequência. Agora, a Xinerai te presenteia, né, com essa moto bonitona, quase o seu tamanho, né, João Paulo? Está maior que eu, a moto. Bonita, o que você acha dessa sua moto? Muito bonita, eu não entendo, sim, muito de moto, né, mas por um leigo, né, ela está bem bacana. Se você não entende, vou chamar ele, Léo, vem cá, Léo Toscano, vem pra cá. Primeiro, a gente, é muito grato a você por essa parceria com a Show de Bolas, Xinerai, já há mais de dois anos. E o João Paulo agora leva pra casa a moto Xinerai, a X-Mod 150. Fala um pouquinho dessa moto pra João Paulo ficar super antenado no que ele está levando pra casa. João, é uma moto tão dinâmica quanto você se mostrou no campeonato. Essa é uma moto off-road, com vários componentes, sabe, a gente tem um amortecedor Pro-Link aí, a nível de suspensão, de dirigibilidade, é uma motocicleta excelente. Você está ganhando um excelente prêmio. Você está de parabéns, não só você, como toda a torcida do Santa Cruz, e que faz jus a um craque aí como você. Parabéns, amigo. Agora, qual as vantagens, Léo, que o João Paulo vai ter com a X-Mod 150? Primeiro lugar, trânsito, né, pros seus treinos e tudo mais, você não vai ter problema de engarrafamento, economia também no combustível, mobilidade e o ventinho no rosto, aquela sensação de liberdade que todo atleta gosta de ter, né? João Paulo já gostou, agora sim. Falta o principal, Léo. Entregar a chave da moto pro João Paulo. João, prazer aqui estar te dando esse prêmio. Você que é merecedor, espero que você continue dando essa grande contribuição ao Santinha, que é o time do coração da gente. Obrigado, Léo, pessoal da Shinerai, vocês também da SBT, do programa. Espero aproveitar bastante a moto e continuar fazendo sucesso dentro de campo. É, Carlinhos, que bacana, hein? O João Paulo já está com a chave da sua moto, agora basta saber se ele vai ficar com a moto aqui ou vai levar pro sul. Tá a dúvida aí do jogador, né? Pode presentear alguém, de repente. Não pode abusar da moto, né, João Paulo? Você é jogador, tem que ter cuidado aí. Não, e a moto é a Shinerai, amiga, é de qualidade. É bonita, né? Essa é boa demais, né? Ela estava lá colocada na frente da federação. Eu digo, vai uma pra João Paulo, que eu já sabia que ele ia ganhar. Não podia ter outro craque no campeonato. Eu digo, mas essa outra aqui do sorteio, será que não fica pra mim? Mas dancei. E neste sábado, temos uma nova parceira, a Unilife Saúde. Unilife, o plano de saúde da sua vida. Sabe por que a Unilife tem essa marca? Porque tem nos seus credenciados os melhores hospitais, melhores laboratórios, melhores clínicas. Tudo isso pra que você tenha o melhor atendimento naquilo que você mais valoriza, a sua vida. Queremos cuidar dela como se fosse você cuidando. Unilife Saúde, o plano de saúde da sua vida. Garanta agora mesmo o seu plano de saúde Unilife. Ligue para 3126 7575 e garanta já o seu plano de saúde Unilife. Rápido intervalo e no próximo bloco, falar da equipe Alves Rubra. Folga no final de semana. Merecem, merecem. Líder isolado, olha pra cima e não vê ninguém na Série B. O Santa entra em ação. Tem o esporte, também tem um jogo importante, Carlos Eduardo. E um bate-papo pra lá de especial. Tudo isso no próximo bloco. Até já. É, e o Show de Bola já está de volta de olho nos jogos desde o final de semana. Carlos Eduardo, recebendo hoje o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o doutor Levanto Carvalho, cheio de novidades pra gente, né, Prê? É sempre que é possível. Eu venho e sempre que é possível a gente tem alguns fatos. Como a nossa reunião lá em Maceió, a reunião com a CBF, os presidentes dos grandes clubes do Nordeste e as federações do Nordeste. Foi muito interessante, muito proveitosa, mas ao mesmo tempo muito dura e muito radical nas questões que dizem respeito a Pernambuco como estadual. Por exemplo, você estava comentando conosco que a maioria das federações querem acabar o campeonato estadual, né, presidente? Nós temos hoje uma situação muito crítica no Brasil, Kaline e Carlos, que é a questão econômico-financeira. Os campeonatos estaduais, à exceção de São Paulo e Pernambuco, são deficitários. No Nordeste, então, esse grau de déficit é muito alto, muito alto. Eu não vou citar, por uma questão de ética, o Estado, mas um grande Estado nosso aqui, concorrente, só quatro partidas pagaram arbitragem. O prejuízo do clube principal, 500 mil reais. O secundário, também grande, 400 mil reais. Quer dizer, esse contexto da mudança do costume do torcedor, da evolução do futebol, é evidente que alterou profundamente a relação econômica-financeira e do torcedor com o campeonato estadual. Agora, é preciso a gente identificar que o campeonato estadual de Pernambuco é superavitário. Mas com quantas datas o senhor faria um campeonato pernambucano confortável, um bom campeonato pernambucano? Nós precisamos de 18 datas. 18? É possível chegar? É, o que é que nós temos que fazer? Por exemplo, a Copa Nordeste, o modelo atual dela joga a primeira fase e de volta. Seis datas. Esses seis jogos são deficitários. Qual o sentido um Bahia, que é um clube grande, um esporte, um Santa Cruz, um Nauta, um Ceará, jogar duas vezes com socorrência, larga a tença? Basta um jogo. Então, o que é que nós propomos ontem na CBS? A primeira fase só de ida. Nós já economizamos três datas. Aí, incorpora o estadual. Enfim, a gente tem que encontrar aí uma forma de chegar a 16, 18 datas, pra gente poder fazer o estadual. Carlinhos, vamos falar do esporte agora? Vamos, vamos. Porque o repórter Rafael Cabral tem todas as informações pra um jogo importante neste final de semana. No esporte, a palavra da vez é indefinição. A defesa tá confirmada. Danilo Fernandes, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Duval e Renê. Daí pra frente, quase ninguém está garantido. Dos atletas que estavam com virose aí, que tá assolando a gente aí, o Diego treinou, mas bem abaixo do possível. Nós vamos aguardar, né? A confirmação é a volta do Samuel e do Matheus Ferraz. A gripe que vem incomodando a população recifense chegou ao esporte. Aqui, nada menos do que quatro jogadores pegaram a tal virose. Diego Souza teve, mas se recuperou e vai pra um jogo. Joelenton, Elber e Rodrigo Mancha estão com resquícios ainda da gripe. Uma gripe simples, uma virose simples. No caso, Diego Souza, ele até já voltou a treinar, né? Os outros ainda estão se recuperando. Mas, assim, uma coisa que talvez não tenha sido nem, assim, tenha pegado lá no Rio de Janeiro, né? Todos estavam lá e vieram pra cá. Então, por questão de data, de cronologia, do período de incubação das viroses, é mais provável que eles tenham adquirido isso aí quando estávamos lá no Rio. A partida contra o Curitiba é a chance do esporte continuar com um bom início na Série A. A gente tem que aproveitar que a nossa confiança está em alta, né? E o nosso jogo está bem encaixado. A gente procura se impor domingo em campo. Procurar a todo momento a vitória. Porque é um resultado que vai ser muito importante pra nós pontuar nesse começo de campeonato, já criando uma gordura pra mais pra frente. Carlinhos, como será que vai entrar em campo o time do esporte? Bom, Kaline... Pergunta difícil pra você? É, é difícil, mas é por questão médica, né? Alguns jogadores aí que estão pegando a danada da virose e por aí vai, que acabou tirando alguns jogadores da partida do mês de semana. Mas, olhando de uma outra forma, foi a oportunidade que Regis teve pra fazer a melhor partida dele desde que ele foi contratado. E eu tenho a plena convicção que foi porque ele jogou finalmente na função que ele jogava na Chapecoense. Foi eleito craque, eu acho que em tudo quanto é emissora de rádio, todo mundo que esteve no estádio. Você votou nele, Kato Eduardo? Lógico, lógico, né? Votei no resto. É porque realmente eu gosto. Ó, o jogador canhoto, habilidoso como ele é, já me chama atenção. Acho que é porque eu arrebentava nas peladas também, eu sou canhoto, entendeu? Mas, fora brincadeira, porque realmente ele chama atenção pela forma como ele joga. Na função correta, eu acho que o Sport vai muito bem servido ali. E já me antecipo, acho que o Sport é favorito pro jogo de amanhã. Olha só, gente, agora um recadinho da Shinerai do Brasil. Você quer comprar uma moto? Então já sabe, tem que ser uma Shinerai. E esse modelo Jet 50 vem com parte do elétrico pedal, roda de liga leve, indicador de marcha, indicador de combustível, porta-capacete e freio a disco na dianteira. E você encontra a Jet 50 nas cores vermelha e preta. Tudo isso por apenas R$ 4.990,00 à vista ou em 12 vezes sem juros com parcelas de R$ 440,83. Condições de descontos especiais para toda a linha Shinerai. Aproveite e vá nas lojas Star Motos e já garanta a sua Shinerai. Shinerai tem Star Motos na Caxangá, na Rua da Concórdia e na Inbiribeira ou pelo telefone 3817500. Lembrando que o consórcio Shinerai do Brasil foi criado para facilitar a compra de produtos Shinerai. Com ele, o consumidor consegue melhores condições de pagamento de forma rápida e segura. Procure uma concessionária mais próxima ou através do site www.shinerai.com.br e já garanta a sua Shinerai. E agora chegou a hora de falar da equipe Alvi Rupia. Três jogos, três vitórias. Uma campanha difícil de acreditar para você, né Carlinhos? É, eu não posso mentir. O presidente não. Não, mas não posso mentir. Antes de começar o brasileiro, eu não esperava não que o Náutico vai dar um chute aí. Em três jogos vai fazer quantos pontos? Nove? Não, eu não apostaria não. Mas estou muito feliz com isso. Muito contente mesmo. Satisfeito de ver um time que não está sendo por acaso. A gente viu uma melhora realmente significativa na armação do time, na forma do time jogar. E uma evolução dentro de campo e um final de semana de tranquilidade para os jogadores. O Náutico chegou a uma marca histórica após a vitória contra o Criciúma na última terça-feira. Com nove pontos em três rodadas, alcançou o seu melhor desempenho em um começo de Série B na era dos pontos corridos. O time agora quer levar esse bom momento também para a Copa do Brasil. O próximo compromisso do grupo é contra o Flamengo, na próxima quarta-feira no Maracanã. Adversário já conhecido pelo zagueiro Fabiano Heller. O Flamengo jogando em casa é pressionado a ganhar, é pressionado a ir para cima. Isso é normal, principalmente estar jogando em casa. Você sabe que decidir aqui também é bem difícil fora da casa deles. Então eu sei que eles vão vir para cima querendo ganhar a partida. E assim, eu acho que é um jogo de inteligência, já que são duas partidas. Não adianta a gente achar que vai chegar contra o Flamengo lá dentro da casa deles e vai definir o resultado logo. Dificilmente isso acontece. Depois de um período de muita turbulência, a paz voltou ao Náutico. Três jogos, três vitórias na Série B. O clima por aqui mudou. Muitos não acreditavam. Muitos já falavam que o time ia brigar para não cair. É cedo para a gente também falar do que pode acontecer nesse campeonato brasileiro, que é longo, bem longo. Mas começar vencendo como a gente começou é muito importante. Só que é o seguinte, a gente pode ter certeza que a gente vai fazer o nosso melhor. O nosso time está crescendo a cada dia. Sobre o time, Ronaldo Alves e o Tinho não poderão jogar porque já atuaram por outros clubes na Copa do Brasil. William Agrão e Bruno Alves estão contados a ficar com as vagas. Final de semana sem jogos. Mas no meio da semana tem o Flamengo pela frente. Lá, cuidado. Se o goleiro do Náutico não se machucar, espero que ele vença como o esporte iria vencer. Mas tem que parabenizar o Lisca, parabenizar o Gal, o Ventura, o diretor do Náutico, como é o nome dele? O Paulo Henrique Barbosa. Barbosa, que é um batalhador. E parabéns o Náutico. Os jogadores da base do Náutico permitiram que hoje, com essa mescla, o time esteja bem forte, bem consolidado. Ontem eu já consegui antecipar a receita do Náutico da passagem da Copa Brasil. Quer dizer, os 550 mil que o Náutico iria receber em julho, nós já providenciamos a antecipação para melhorar o caixa do Náutico. Enfim, o Náutico tem tudo para subir. Eu acho que esse ano é o nosso ano. Esse ano consolida o trabalho que nós fizemos nesses três anos. Que era nosso objetivo colocar as três equipes na Série A. E ainda ter o esporte entre os quatro primeiros. Carlinhos, de fé em fé, não é verdade? É melhor. É melhor o step by step, né? O americano gosta de falar, né? Passo a passo, vamos lá. Olha só, e durante a semana a gente foi visitar uma escolinha de futebol, que eu acho muito bacana. Ah, é legal. Tem um professor que está mexendo com a comunidade do Vasco da Gama. E um trabalho excelente com cada garotinho que participa dessa escolinha. Olha só como essa matéria foi tão especial para toda a comunidade do Vasco da Gama. Todo domingo, a rotina é a mesma. Na rua Diadema, no Vasco da Gama, são alguns metros da casa de seu Zé Maria para o campinho de futebol do bairro. Dos 69 anos, Zé Maria dedicou 32 à escolinha. Tem carteirinha e tudo para aprovar. Dentre os vários grupos, 60 crianças participam do projeto. Tudo na base da ajuda. Seu Zé Maria depende da boa vontade de outras pessoas. Pega a bola com um, o colete com outro e por aí vai. Quando não consegue, tira do próprio bolso. Mas se for esperar por isso, por isso, só que não faz nada, só quer voto. Dos pais, dos meninos que ajudam, né? Aí vem compra. Tem outro talho também sempre, quando eu quero uma bola, quando eu vejo ele chega com a base, essa bola é para os meninos treinar. Se for somente, a gente dá do bolso da gente, né? Eu não cobro a ninguém aqui, não. Cobro a 10 reais somente, porque a moça faz essa carteirinha e já dá com prática, né? Jogando na escolinha, os meninos ficam longe de caminhos errados e têm a chance de ao menos sonhar. Todas as crianças aqui sonham com um futuro melhor, uma vida boa para a família, para os filhos. Pensam também em fama, sucesso. E alguns deles já deram o primeiro passo. Com o nome de craque argentino, Riquelme se destaca na escolinha. Já jogou no Santa Cruz e agora está no Náutico. Eu gosto de ir volando, porque eu posso atacar e defender ao mesmo tempo. Em que time? É Real Madrid. As exigências para jogar na escolinha são apenas duas. Tirar boas notas e não se envolver com drogas. Se tiver no meu time com droga, comigo não treina não. Se eu souber, eu corto logo. Os troféus, seu Zé Maria mostra com orgulho. Do Campinho da Rua Diadema, no Vasco da Gama, poderão sair grandes atletas. Mas com certeza, sairão pessoas melhores. Zé Maria, grande guerreiro. Abraço para você, conta sempre com o show de bola. E depois tem novidades para você, Zé Maria. Eu, presidente, você vai, Carlinhos? Vou, claro. Isso aí, faço questão de ir. Mas daqui a pouco a gente fala, Zé Maria, vou entrar em contato com você. Tem boas novas para essa comunidade tão bacana. Esse trabalho maravilhoso que você faz com essa criançada. E eu sei que o esporte é um caminho positivo para tirar das violências, das drogas. Ter um caminho aí melhor para cada um do futuro. Quem sabe que nessa escolinha não saia um futuro. Um grande jogador, para um grande clube. Ou que seja uma grande carreira no mundo esportivo. Zé Maria, beijo para você. E obrigada por nos receber tão bem aí nessa comunidade. Presidente, vamos acabar no programa. Mas para encerrar, você falou um negócio para a gente no início do programa. Em off, Carlinhos. Eu queria expor rapidinho para o telespectador. Que uma das pautas que aconteceu ontem na reunião de vocês em Maceió. Foi ter o projeto do Raul Henrique. Exato. Que eu não quero já passar em branco. Preciso ficar antenado. Eu fiz questão de levar o vice-governador à presença da CBF. Por isso, Raul, quando deputado federal, ele foi o autor do projeto que está em Brasília. Que nós falamos com ele. Ele determinou, conciliou com o Betinho, que vai assumir. Então, nós temos um projeto de lei que busca redimensionar e regulamentar a divisão do dinheiro da televisão. Como? Qual é a ideia do projeto? E a CBF gostou e nós encampamos também. É um projeto agora de Pernambuco, junto à CBF, e a gente vai brigar por ele. 50% da receita, a gente dividir igual para todas as equipes. Os outros 50%, 25% pela qualidade técnica, pela classificação do ano anterior. E os outros 25% pelo índice de audiência. Então, isso seria uma maneira justa de você equilibrar a capacidade de cada clube disputar. Por exemplo, o Sporting recebe 40 milhões e o Corinthians e o Flamengo recebem 180. Isso é absolutamente injusto. Acabou o programa, Carlos Eduardo. Eu ficaria aqui a tarde inteira falando o nosso futebol, porque tem novidades. O bom é que hoje eu vou dar palpite positivo, dona Kaline. Isso, rapidinho. Dona Kaline Bradley. América Mineiro 1, Santa Cruz 2. Certo. E o Sporting ganha de 2x0 do Curitiba. 2x0, presente. 2 vitórias. Eu acho que 3x0 e 4x0 está bom. Ei, nossa, gente. O bom é que ele gosta de atropelar, não é só ganhar, não. Passa por cima. Carlinhos, até o próximo sábado. Até sábado. Firmes aqui, 1,45 sempre. Tudo certo. Se não mudar, está tudo certo. Presidente, grande abraço para você. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Abraço para você e para Carlos. E para você, um ótimo final de semana. Uma semana abençoada de olho no nosso futebol. E claro, no próximo sábado, mesmo horário, mesmo local, falando do nosso futebol. Tchau, tchau.